Salve, salve! Você já se perguntou se essas habilidades aqui que são recomendadas pela própria Garena funcionam? É isso que eu vou testar nesse vídeo aqui na temporada 40 da ranqueada e ver o que que acontece. Se funciona, se eu vou me ferrar, o que? O que a gente vai conseguir fazer com isso aqui? Aqui quem tá falando com o Gamer, seja muito bem-vindo ou bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal. Isso é porque a Winzl é um app mobile onde você joga com jogadores reais e pode ganhar dinheiro de verdade. E não precisa se arriscar, cidadão. Você pode começar a ganhar sem depositar nada e tirar via Pix. Fique tranquilo que a plataforma é 100% segura e certificado globalmente. E tá pensando que é só jogando que você ganha? Não, rapaz. Tem um programa de afiliado onde quanto mais amigos você chamar pro app, mais você vai ganhar, hein? E com 5 indicações você vira um Superstar da Inz. Olha aí, rapaz. E o diamante tá caro, né? Mas a Winzl tem os diamantes mais baratos do Free Fire. Então corra antes que acabe, porque é limitado. Com mais de 50 jogos para se divertir e ganhar, esse é um app líder. Baixe agora pelo comentário fixado e já ganhe bônus. E pra quem fazer o download agora pelo comentário fixado, eu vou estar adicionando no Free Fire. Vem jogar comigo, não perca essa. Então eu vou botar essa combinação aqui, que tá tudo certo, é o tal do Fuzileiro. Já tá tudo equipado. Bora pra cima. Pega a estratégia que eu vou estar fazendo aqui, rapaz, que pode te ajudar demais, viu? E ainda você pode ter uma combinação de graça recomendada pela Garena no final do vídeo. Você vai saber se funciona mesmo ou é só conversa. E pra cima, rapaz. Tô saindo de trás desse bando. Tome. Como a cozinha tá bom, beleza? Já era. Cara, essa combinação é 100% feminina. Olha aí. E a força feminina tá com força aqui. Pelo que eu vi, tem a Iris, a Kelly, a Luna e também... Quem mais? Quem mais? A Niki, tá? Lembrei. Olha aí, cara. Essas quatro. Essa daqui é atirador. A Niki, eu sei que ela é velocidade, né? Pra você recarregar ali a sua arma muito rápido. Se o Max é pra virar kit rápido, a Niki é pra recarregar a arma muito rápido mesmo. Tranquilo? São personagens complementares aí. E cara... A Iris. Ela é literalmente o nome da habilidade, que é atiradora, né? Isso é pra você ficar de longe ferrando os outros de trás do gelo. É, minha. Para deixar ninguém em paz. Nem se botar gelo. O cara pra botar cinco gelos, você vai torar o gelo todo na Iris, beleza? Vai passar por dentro, mesma bala perfuradora, giratória, insana. Rapaz, o que não tá insana aqui é a minha internet. Não, mas é assim mesmo. O Free Fire tem uns bugs de conexão doido. Eu só espero que volte. Ah, é revolto? Eu já tava pensando que não ia voltar não, bicho. Eu já tava passando já tempo demais. Olha lá. E vai e vem, vai e vem. Mas eu acho que vai pra frente da partida melhor. Beleza. O que é que eu fui fazer na estratégia? Eu fui cair logo no ruchadão pra tentar garantir kill, né? Não sou besta nem nada, menino. Hoje, gente, eu sei que o momento mais fácil, se você acompanha meu canal aqui, você sabe também que o momento melhor pra você fazer kill é literalmente o começo. Porque é exatamente o meu jovem gafanhoto por causa do reviver, né, cara? Você revive, qualquer coisa que der errado, aí ganha a arena, a gente te mandar de volta pra partida, beleza? Não vão te mandar pro lobby não, pra ficar tranquilo. Então é isso aí. Começo o ruchou. E já se inscreva no canal. Porque eu quero te ajudar na ranqueada, mas pra aí você presta. E eu vou te ajudar, pra aí você se inscreve aí. Você vai evoluir muito mais rápido. Tranquilo? Olha, essa região aqui das negativas, elas são muito top pra você até pegar um loot, ó. Porque agora tem um loot a mais, meu amigo. A galera ainda tá reforçando. Rapaz, a galera é firmeza mesmo. Tá mandando uns presentes pra cá, ó. E essa região aqui, que era totalmente deserto, não tinha nem um... Uma latinha de água aqui, nem nada. Agora, tem um loot sim pra nós, né, cara? Uma coisinha boa. Tá ligado? Um alimento. Olha, cara, agora eu vou lá pra chipagem, né? Acabou tudo aqui, acabou o presente. Não tem mais nada, meu parceiro. Agora a gente vai ter que se virar pra outro canto. Porque o loot ainda não tá bom. Depois de ruxar no começo, eu vou exatamente... Tentar me preparar, né, cara? Passar pra frente pra gente testar mais essa combinação aqui. Cara, que é o seguinte. Tem velocidade, que é a Kelly. Tem velocidade de recarga. Tem aumenta ou taxa de disparo. Ao acertar um oponente, o máximo de 15... De 15%, beleza? Ela aumenta a velocidade de disparo. Isso combina muito bem com a Iris. Meu parceiro, já tinha visto a galera usando essa combinação, meu amigo, hein? Eu acho que tem rumo de ser boa pra você realmente subir muito ponto, né? Se dá bem nessa nova temporada 40 da ranqueada. Cara, olha onde que nós chegamos. Eu lembro como se fosse ontem eu jogando a temporada 1 do Free Fire, né? Na hora que lançou, todo mundo ficou doido. Caraca, ranqueada. Agora todo mundo vai jogar contra os caras do seu nível. Você que é o melhor, você vai jogar contra os melhores. Cara, vocês sabem que não foi muito pra esse homo, né? A ranqueada tem galera aí embugando sala, desafiante jogando com bronze. Desafiante jogando com prata, ouro. Isso aí não vai jogar com alguém da altura, né, cara? Então, essa proposta aí pra jogar com alguém da altura não foi muito cumprida. Mas a ranqueada tá aí. Isso foi temporada 40, cara. E claro, sem a ranqueada desse jogo não ia estar do jeito que tava. Porque a ranqueada é o que, meu irmão, é o que melhor. É o que dá aquela, aquele sentimento de competitividade, cara. Com o fato de ser no Free Fire. Ah, prático. Caraca, cara, ranqueada. Depois da ranqueada surgiu muito influenciador também. Foi muito top aí. Cara, foi uma virada de chave pro Free Fire, viu? O lançamento da ranqueada. O único problema foi que eles deixaram a ranqueada muito fácil depois. Tacaram o dobro de pronto. Cara, eu não vou mentir pra você não. Primeira temporada que eu peguei mestre. Foi com o dobro de ponto. E, cara, talvez só por causa do dobro, mas acho que não, viu? Eu tava tão focado que eu acho que ia pegar de qualquer jeito. Beleza? Mas não foi fácil não, menino. Porque eu jogava lá com o Pockets, ó. Nada. Jogava com o celular da Samsung, doido. Que era muito ruim. Travava demais. Depois eu peguei um J7 e ficou melhor, viu, cara? Ficou melhor. O J7 hoje eu ia pensar que não roda mais nada. Mas antigamente era o melhor que tinha. J7 Pro até doido. Eu peguei e era mais lixo do que seu bolso, cara. Ah, cara, meu amigo. Era liso demais. Foi brincadeira essa parte. Mas beleza. Cara, você pode estar me chamando de doido por trocar uma... Uma... Aquela arma ali, né? M14 nível 3 por uma C80. Mas, cara, não diria que eu sou muito doido. Não, meu irmão. Porque essa arma, aquela... Aquela arma ali, ela não tá tão boa assim, não. Na minha opinião. Na minha humilde opinião. É, cara, aqui pra... Pra essa combinação estranha das mulheres aqui, só faltou a Misha. Que eu tô sentindo falta. Tu é doido agora, Misha. Faz um buraco assim, cara. Um buraco no seu coração. Depois que tira ela, cara. Tu é doido, né? Porque a Misha, ela é praticamente o personagem feminino que mais ajuda. Cara, eu falo assim, me arriscando, meu irmão. Eu falo na lata. Cara, Misha é praticamente... Não tem jeito. A melhor habilidade feminina aí do Free Fire, cara. Cara, é... É insana, beleza? Pra toda combinação, ela encaixa. Pra toda estratégia, ela encaixa. Taca lá, Mishazinha, que vai dar certo. Pega um carro, movimenta pra lá, pra cá. Passa por cima dos outros. Ô, beleza. Beleza? Sempre pegando presente, sempre pegando loot. Mas agora, meu parceiro, a gente vai ter que seguir a pé. Cara, pra você pegar safe, Pegue o meu macete. Você tem que ir pelo lugar que tá menos aberto da safe. Tá vendo esse rumo aqui? Isso aqui tá muito aberto, cara. Tá vendo aqui, ó. Tá aberto. Então, a safe tá vindo por aqui. Agora aqui tá fechadinho, ó. Fechou, fechou. Cara, sempre arrudir o gás, né? Que nesse lado fechado, ele vai fechando bem devagarzinho. Então, vai dar de você acompanhar ele tranquilo, meu parceiro. Sem muita pressa. Tá ligado? Sem muito estresse. E ficar calmo aí, beleza? Eu ficava de estresse, perder os cabelos. Tranquilo? Então, cara. Você vai pro lugar que tá mais fechado. E vai indo de cantinho. Vai de cantinho, seguindo o gás. Tá vendo aí, meu parceiro? O movimento vai seguindo. O rapaz vai seguindo. Isso aqui, cara. Eu aprendi lá... Tempo que começou a ranqueada. A gente, na verdade, foi com um amigo meu, cara. Amigo meu de escola. Ele era o mestre da camperagem, né? Cara, ele era o mestre da camperagem. Aí, meu parceiro. Ele falou, não, calma. Aqui, você rotaciona por aqui, ó. Vai pelo cantinho, seguindo o gás. Que o negócio da CT não é que dá certo mesmo, meu amigo. Cara, o primeiro mestre que eu peguei foi com essas... Com essas movimentação. Com essas rotação, né? Que ele me passou. Cara, se bem aqui não tiveram gás... Pô, é mentira. Tu tá respirando... Tu tá respirando... O ar normal. Ah, sua isso. Foi a mulher respirando ali, pô. Pô, é um sacanagem aqui. Calma. É, cara... É, se você tivesse física, né? Talvez nasce santo. Mas como a física não é presente, né? A física perdeu a garena. Então, cara, vai ter que seguir desse jeito mesmo. Tranquilo. Então, segue a mesma coisa. De novo, por onde é que eu vou? Claro, né? O lugar fechado, o lugar fechado. Eu não posso tirar muita atenção da frente. Que do nada eu tô andando olhando pro gás. Aí eu tomo um toque. Aí cai pra trás. Caraca, o cara do lado da minha frente dá só um toque. Tome. E só um... E já era, meu parceiro. Aí o cara toma três capas da IT. Beleza? Olha aí, ó. Sempre cinquendo gás. Sempre na manha. Também não aberto, você não vai dar perto. Não, né, meu amigo? Oxê. Tu não assiste o canal, tu não é. Tu não é. Não acompanha o canal pra eu tentar saber que sempre você tem que andar e conviver. E já deixa o like se não é também. Beleza? Pra eu saber que você tá gostando desse vídeo e trazer mais desse tipo. Tranquilo? Se não tiver muito like, como é que eu vou saber que a galera gostou? Para de trazer. Eu sei que é mais vídeo assim. Meio diferenciado. Testando combinação. Ao mesmo tempo que eu passo a estratégia sana pra você. Comente aí também, beleza? E deixa o like. Olha. Cara. Tem gente por ali. Eu vou chegar na minha safe. Porque tentar no gás não presta de jeito. Mano, não vai inventar de arrumar encrenca no gás não, rapaz. Arruma encrenca quando você estiver bem posicionadinho na safe. Opa. O cidadão. Rapaz. O cara do lado. Mexa, né, bichão? É, meu parceiro. Quem é que não usa? Quem? 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 Hum. Isso eu tenho ali guiado ali com arrepento. Tu vai vir mesmo, doido? Toma aí. Toma aí. É, rapaz. Deve estar em cima do galpão, né? Esses... Esses caras safados que ficam subindo aí. Olha lá. Você tá trepando nesses lugares aí. Rapaz. Tu é doido? Pensei que eu tava tomando aquela bala de trás da parede. Ele taquei um gelo, menino. Oxê. Oxê. O cara tem que ser prevenido. Cara, é que é o seguinte. Se eu estiver atrás do gelo, eu taco uma íris nele e ele vai se rodar. Porque a pessoa que aparecer através do gelo aqui não vai colar comigo, não, menino. Tem esse negócio de gelo comigo, não. Você tem que vir com um truque melhor, rapaz. Olha. Cadê essa galera que agora é hora de fazer kill, né? Sem esmeros. Já tá mais do que na hora de eu atirar nos caras. E atirar com vontade, beleza? Beleza. Eu tenho o maceio pra pegar, né? Eu não sei pra onde é que eu vou. Vou ter que ir pelo cantinho ali, cara. Eu vou ter que continuar aqui no cantinho, né, cara? Mesmo que seja um pouco aberto. Eu acho que não vai ter jeito. Se eu for pro galpão lá, o mapa tá todinho lá, cara. Então, não vai dar muito certo no chão e pôr pra trás dessa torre aqui. Peguei esse aberto no inferno. Chega na árvore. Eu vou nas canelas. Olha. Tá mirando os outros ali. Sai, 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 sai. Olha que o bicho é perigoso. Esses bichos que ficam em cima. Quem tá em cima. Cuidado com quem tá em cima, beleza? Esse cara sempre tem vantagem de mira. É. Tem vantagem de ângulo. De terreno. De pixel. Olha lá. Cadê? Cadê você? Rapaz, cadê você? Eu vim aqui só pra te ver, meu irmão. E deve ter outros pra ali. Eu tô vendo no disão lá em cima. Tomara que seja dele. Se rodou ali, eu achei que foi bem feio. Olha, tem outro ali. Ih, rapaz. Eu não tô na safe. Ah, cara, agora me feirei, budi. Não, cara. É um cara. Sai daí, ô CR, Ronaldo. Pega, meu irmão. Por que que o tiro não pega? Ô, Iris. Ele tá atrás. Tá na tatuagem da parede. A Iris ainda não tá. Eu vou me desci, não. Porque tem um despertado da Iris. Atravessando a parede. Personagem. Tá, pego. Iris 2025. Atravessando a parede. Despertado. Pô, é doido, né? Pô, caramba. Aí ali falhou muito, meu irmão. Falhou muito, rapaz. Você viu, né? Que eu comecei a acertar ele também. Aí começou a ficar rápido. A C80 ficou ligeira. Por causa também da outra personagem da Luna, né, meu irmão. Aumenta a taxa de disparo ao acertar um oponente. Aí quando você acerta alguém, ela fica... Tá, 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 tá. Se for arma, ela vai ficar... Se a arma for... Tá, tá. Ela vai ficar... Tá, 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 tá. Tá, tá ligado? Não, não. Demonstração, meu amigo. É, meu amigo. Demonstração aqui grátis pra você. Tá focado em mim, né, bichão? Rapaz, esse bicho tem uma W. Eu, seu sniperzinho. Calma aí. Queria que a gente resolve aí através desse teu gelo ali, rapaz. Vixe, vixe, vixe. Olha o cara daquela hora. Vem, você aí, você... Oh, cara. Eu digo que essa combinação é boa demais. Ganhei muito ponto. Agora, se você quer ver melhor bandeira de você pegar elite duas vezes mais rápido, né, esse vídeo tá na sua tela, beleza? Vai lá. Se você quer pegar seu elite, é a melhor estratégia que eu consegui achar pra você. Tô esperando lá. Fui.